Bom dia, caros telespectadores! Hoje é dia 25 de outubro e vamos falar de Picasso. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Faz dois anos que nasceu Pablo Picasso, na cidade de Málaga, em Espanha. Picasso foi pintor, escultor, ceramista, sonógrafo e poeta. Viveu a maior parte da sua vida em França. Entre as suas obras mais famosas, vamos destacar a Guernica, um quadro que tem 3,49 metros de altura por 7,77 metros de comprimento. Este quadro foi pintado em 1937, depois do bombardeamento da cidade de Guernica, que ficou arrasada. Sr. Barata, traga-nos, por favor, um quadro. A réplica. A réplica é a miniatura, não é? Mas tipo, o quadro não dava nem caber. Muito obrigada, Sr. Barata. Muito obrigado. Pronto, este foi mais um Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã. Obrigada, Sr. Barata. Não, 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 não. Depois já posso levar o quadro. Um, não, 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 não Amém.